Eu vou selecionar aqui o plano frontal, vou abrir um esboço nele, e partindo aqui do centro da turbina, eu vou desenhar uma linha vertical e uma linha em grau, e vou colocar aqui uma angulação de 40 graus. Confirma, só que uma coisinha pessoal, editem esse último loft que a gente fez, aqui eu vou editar o recurso, e só desmarquem essa opção aqui ó, mesclar resultado, desmarquem ela por enquanto, deixem ele assim ó, ok? Com três corpos sólidos, o avião, a turbina, e o suporte da turbina, por enquanto deixem assim, ou melhor, vamos fazer o seguinte ó, vou editar, eu vou colocar, Essa opção mesclar resultado, porém, ao invés de deixar aqui em selecionar automaticamente, porque ele vai pegar tudo, eu vou marcar apenas a turbina, ok? Então ela faz parte apenas do corpo da turbina, então agora eu tenho assim ó, o avião, e a turbina, com o suporte, tá certo? É isso aqui ó, agora eu vou selecionar o plano frontal, e vou criar aqui ó, um plano perpendicular a ele, porém alinhado nessa linha em grau. Então vou pegar, selecionei o plano frontal, vou pegar a ferramenta geometria de referência, né, plano, e aqui eu vou pegar, segunda referência, essa linha em grau ó. Então ele vai pegar, criar um plano perpendicular ao plano selecionado, que é o frontal, e alinhado naquela linha em grau ó, confirma. Olhem só. Eu vou ocultar, esse esboço de referência pra esse plano inclinado, e nesse plano inclinado aqui, eu vou deixar, vou clicar nele, vou clicar na ferramenta normal A, ok? E vou abrir o esboço. Vou pegar a ferramenta linha de centro, vou desenhar aqui uma linha horizontal, solta também, tá ok? Vou cortar essa linha aí, com 16mm. E dessa linha horizontal até a origem do programa, na altura, eu vou colocar 118, e na distância aqui ó, eu vou colocar 312, ok? Vou selecionar a ferramenta linha, vou desenhar aqui ó, uma linha horizontal, e vou alinhar esse ponto extremo dessa linha com esse ponto direito, né? O direito da linha cheia com o direito da linha de centro, eu vou alinhar na vertical, e vou cortar essa linha aqui ó, com 3mm. Vou selecionar a ferramenta arco de 3 pontos, olha só, vou fazer um arco aqui ó, e vou cotar com o raio 5, esse arco. Vou deixar esse arco também em construção, ok? E agora eu vou pegar a ferramenta linha de centro, vou desenhar aqui uma linha vertical, partindo desse ponto. Depois eu vou pegar a ferramenta spline, e só vou ligar aqui um spline de ponto a ponto, vou dar um ESC. Vou distorcer a minha spline. Certo? Vou dar uma ajeitadinha aqui nela ó, colinear. Mais ou menos assim ó. Feito isso aqui ó, confirma. Depois de novo naquele plano inclinado, eu vou abrir outro esboço. Só vou pegar esse arco aqui ó, e vou converter ele em entidades. Confirma de novo. Olha só. Agora eu vou selecionar, vou selecionar aqui pessoal, o plano 12, plano da turbina. Vou em recursos, geometria de referência, vou pegar plano, e só vou clicar nessa linha horizontal de centro ó, pra ele criar um plano inclinado. Peguei o plano errado aqui pessoal, é o plano inclinado, tá ok? É o plano da turbina, porém o plano inclinado. Olha só. Esse plano. Com essa linha de centro. Aí, agora sim ó. Confirma. Oculta esse plano 18 aí. Certo? Primeiro pega a ferramenta esboço 3D, e só marca um ponto, nesse encontro aqui ó, dos dois esboços. Certo? Só isso aqui ó. Selecionem esse plano, que a gente criou agora há pouco. Abre o esboço nele. Deixe uma vista normal lá. Deixar ela assim. Vou pegar a ferramenta linha de centro. Só vou desenhar uma linha aqui ó. Ligando ponto a ponto. Deixa eu ajeitadinho aqui. Aí. Vou selecionar a ferramenta spline. Vou desenhar uma spline aqui ó. Vou distorcer ela. Vou até colocar mais uma referência aqui. Eu vou desenhar uma linha de centro. Que forme um canto. Noventa graus. Aqui só vou cortar aqui, digamos, com sei lá. Um ponto. Um ponto dois ó. Vou deixar colinear o ponto de distorção com a linha horizontal. Tá certo? E depois vou tangenciar a spline com essa linha vertical. Olha só. Isso aí ó. Vou selecionar a spline com essa linha vertical do centro. Vou espelhar. Vou selecionar a ferramenta. Vou selecionar a ferramenta loft. Perfis é esse aqui ó. Com aquele ponto 3D. E as curvas guia. São essas duas aqui ó. Confirma. Detalhe pessoal. No momento que eu confirmei aqui ó. Ele transformou tudo em um corpo só. Não é isso que eu quero. Então vou editar aqui o loft. E vou ter que informar novamente aqui ó. Os corpos selecionados que eu quero. Né. Pra. Pra essa união. Então aqui eu vou fazer o seguinte ó. Vou deletar. Os dois. E vou selecionar só o que eu quero. Que é esse aqui ó. Da turbina. Então ele vai unir apenas nesse corpo. Nesse corpo aqui ó. Tá certo? Então agora sim ó. Continuo com o avião. E continuo com o corpo da turbina. E continuo. Obrigado.